Reset semanal do dia. No PS4, o assalto do anoitecer da semana é... Tutanix aperfeiçoado. E estes são os modificadores ativos da semana. Aumento do dano de arco, solar, e de vácuo, de ambos os lados. Cuidado! Agora todo tipo de inimigo e todo tipo de dano estão mais fortes. Mas está livre para escolher qualquer subclasse que preferir. Só não esqueça de usar uma armadura com bônus de defesa correspondente. Aumento de inimigos com escudos. Procure derrubá-los um de cada vez, e com tudo que tiver, para não desperdiçar munição. Aumento do ritmo de recarga dos especiais. Excelente para inimigos mais fortes ou grupos de inimigos. Mas cuidado para não ser imprudente. Este assalto tem duas áreas com spots úteis. Aumento do ritmo de frito. Aumento do ritmo de rosto. Sabeu-se em todas! O 2004 foi o prazer que jogos e caviar em torno a cabeça dos siu. Procure derrubado e armá-los um de cada vez, efe. Aumento do ritmo de nao efe. Aumento do ritmo de frito. Aumento do ritmo de brilha. Tchau, tchau. 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 Tchau.